Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, vencerás. Não desanimes, persiste mais um tanto, não cultives o pessimismo, centraliza-te no bem a fazer, esquece as sugestões do medo destrutivo, segue adiante mesmo varando a sombra dos próprios erros, avança ainda que seja por entre lágrimas, trabalha constantemente, edifica sempre, não consinta que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones nas dificuldades e convence-te de que há vitória espiritual e construção para o dia a dia. Não desista da paciência, não criais em realizações sem esforços, silencia para a injúria, ouvido para o mal, perdão as ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menospreze o dever que a consciência te impõe. Não te enganes em algum trecho do caminho. Reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Não dramatizes provações ou problemas. Conserva o hábito da oração para quem te faz luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando. Serve sem amigo. E assim vencerás. Emmanuel Emmanuel Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti